Com que tamanho eu posso imprimir essa imagem? Ou qual resolução eu posso usar para que essa imagem fique com uma boa qualidade? Qual é o tamanho máximo que eu posso imprimir uma imagem que eu baixo da internet? Esse tipo de pergunta pipoca bastante nos comentários, principalmente quando a gente está falando de Photoshop, de grandes formatos, de impressão de imagens de maneira geral. Nesse vídeo aqui a gente vai aprender como calcular isso tudo usando matemática. Sim, você vai aprender a descobrir qual o tamanho que uma imagem pode ser impressa, qual resolução precisa ser usada ou quantos pixels uma imagem tem que ter de acordo com a qualidade ou com o tamanho que você quer imprimir essa imagem. Antes de a gente começar a falar efetivamente sobre esse assunto, é fundamental que você veja primeiro o vídeo sobre resolução de imagem e resolução de saída, que já foi publicado aqui no Clube do Design e o link vai ficar disponível aqui na descrição. Confere primeiro esse vídeo, porque você precisa entender a diferença entre resolução de imagem e resolução de saída para você conseguir entender esse vídeo aqui. De maneira geral, o que eu explico nesse vídeo sobre resolução de imagem e de saída é que a resolução da imagem é a quantidade de pixels que essa imagem tem. Ou seja, se eu abrir aqui essa imagem e, por exemplo, quando eu vou fazer o download aqui, a gente consegue observar quantos pixels essa imagem tem na sua largura e na sua altura. Então, quantos pontinhos coloridos compõem essa foto. Isso é resolução de imagem, tá certo? Então, uma imagem de mil por mil pixels, a resolução dela é mil por mil pixels. Diferente da resolução de saída, a resolução de saída é quantos pixels são representados em uma unidade de medida. Por exemplo, se eu vou imprimir uma imagem a 300 dpi, a resolução de saída são 300 pixels em uma polegada. Isso só vale para impressão, tá? Então, resolução de imagem, quantidade de pixels. Resolução de saída, a quantidade ou a densidade de pontos na impressão, pode ser também na tela do computador, na maioria das vezes a densidade de pixels da tela também varia bastante, mas você precisa entender essa diferença. Então, a partir desse momento, vou reforçar mais uma vez, pode ficar chato, mas é importantíssimo. Sempre que eu falar resolução de imagem, é a quantidade de pixels que a imagem possui. Resolução de saída, é a resolução de impressão, dpi, tá? 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, e a gente vai precisar dessas duas informações para que a gente possa fazer os nossos cálculos. Esse vídeo aqui, na verdade, ele é complemento de um texto que foi publicado junto com esse vídeo lá no Clube do Design. Então, se você não entender nada aqui no vídeo, dá uma conferida no link aqui na descrição e confere o texto que está disponível lá no Clube do Design. Lá eu deixo todas essas formulazinhas aqui, inclusive vou deixar essa mesma tabela aqui disponível para você baixar caso você queira me acompanhar aqui nesse tutorial. Bom, nós precisamos geralmente de três informações quando a gente está trabalhando com impressão de imagem, seja a edição de imagem na tela para fazer um outdoor, para fazer um cartaz, para fazer uma revista, enfim, seja qualquer projeto que vai ser impresso, tá? E aí a gente geralmente precisa trabalhar com essas três informações. A quantidade de pixels, ou seja, a resolução de imagem, a qualidade da impressão, ou seja, a resolução de saída, e o tamanho da imagem impressa, que geralmente é em centímetros. Existe uma regra muito simples, tá? Você pode descobrir qualquer uma dessas três informações desde que você possua as outras duas. Então, se você quer descobrir qual a resolução de uma imagem, você precisa saber a qualidade da impressão e precisa também saber o tamanho que ela foi impressa. Se você quer saber qual que é a qualidade da impressão, qual que é a resolução de saída que pode ser usada em uma determinada imagem, você precisa saber a quantidade de pixels e precisa saber o tamanho que ela vai ser impressa. Ah, eu gostaria de saber com que tamanho eu consigo imprimir uma determinada foto. Por exemplo, essa foto aqui do pixels, né? Qual o tamanho que eu posso imprimir essa foto que tem aqui, esses 7 mil por 5 mil pixels. Então, você precisa dessas duas informações, precisa da quantidade de pixels que a imagem tem e da sua resolução de saída. Então, sempre que você precisar descobrir uma dessas três informações, você obrigatoriamente vai precisar das outras duas, ok? Tendo conhecimento, então, dessas três informações aqui, tendo uma das duas informações disponíveis, você pode calcular qualquer resultado para que você possa empregar dentro dos seus projetos. Eu separei três exemplos que eu mencionei no texto que você confere lá no Clube do Design. E no primeiro exemplo, a gente vai descobrir, olha, o tamanho de impressão de uma imagem, tá? Então, eu tenho a resolução da imagem, ou seja, eu sei a quantidade de pixels que essa imagem tem. Eu tenho a resolução que eu quero imprimir, ou seja, eu sei que eu quero imprimir essa imagem em 300 dpi ou em 150 dpi. Eu gostaria de saber qual o tamanho essa imagem pode ser impressa, tá? Geralmente, a gente vai descobrir o tamanho, nesse caso em polegadas, porque a impressão é dpi, ou seja, dots per inch, né? Pontos por polegadas, tá certo? Então, a gente vai descobrir qual o tamanho de impressão de uma imagem, conhecendo a resolução de imagem e a resolução de saída, tá certo? Eu preparei essa tabelinha aqui para a gente ir brincando com os cálculos, mas a gente vai basicamente utilizar as fórmulas matemáticas que estão disponíveis aqui, ok? Então, vamos lá. Aqui a gente vai reunir os dados que a gente tem. Então, no primeiro exemplo, eu teria uma imagem que tem mil pixels, tá? Pode ser mil por mil, pode ser mil por outra coisa, a gente vai trabalhar com uma medida apenas de cada vez. Se você precisa calcular a altura e largura, calcule primeiro a altura, depois a largura, ou tanto faz. Se você calcular um dos dois valores, você já consegue fazer o ajuste em qualquer software proporcionalmente, né? Então, usando somente um valor, você já consegue calcular sem problema nenhum. Então, a minha imagem, ela tem mil pixels e eu vou imprimir ela com 300 dpi. Qual tamanho essa imagem pode ser impressa? Só para você ter uma ideia, eu vou baixar aqui essa imagem, tá? Eu vou baixar ela aqui no tamanho largo, clicar aqui, colocar aqui largura mil pixels, tá? Só para a gente ter uma ideia aqui, eu vou baixar ela e abrir no Photoshop para ficar mais didático para você entender, tá? Eu vou fechar aqui, eu vou salvar, eu vou abrir ela aqui no Photoshop. Abrir com Photoshop CC 2018. E só para você ver, ter uma noção do que a gente está trabalhando, tá certo? Então, digamos que eu abri essa imagem aqui no Photoshop, eu pressiono Ctrl Alt I, ok? Para que eu tenha aqui essa informação, tá? Eu vou ter o tamanho da imagem. E aí essa imagem tem mil pixels de largura, vai, a gente vai trabalhar só com a largura para facilizar a nossa vida. Essa imagem tem mil pixels por 667. Se eu usar 300 dpi de resolução, com que tamanho essa imagem pode ser impressa sem que eu perca a qualidade, sem que eu consiga enxergar os pixels dessa imagem dentro, é claro, da resolução de impressão que eu vou utilizar? É isso que a gente vai descobrir, tá? Baixei uma imagem na internet, quero saber qual o tamanho que eu posso imprimir ela usando 300 dpi, usando 150 dpi, depende da resolução de saída, tá? Bom, então conhecendo essas informações, mil pixels, e a impressão vai ser em 300 dpi, qual vai ser o tamanho dessa imagem impressa? Então vamos lá, vamos fazer os nossos cálculos, tá certo? O que a gente vai precisar aqui é primeiro da resolução de imagem, dividido pela resolução de saída, eu já tenho essas duas informações, tá? Então eu vou colocar aqui, olha só, igual a resolução de imagem, que é mil pixels, dividido pela resolução de saída, e aí é só apertar o Enter, e eu vou ter 3,333 polegadas. O resultado, sempre que você estiver trabalhando com o dpi, pixels por polegada, tá? Você vai ter o resultado em polegadas. Então eu vou ter 3,33 polegadas. Tá, beleza, agora eu quero converter isso em centímetros. Como é que a gente faz? A gente vem aqui embaixo, olha, converter polegadas para centímetros. Então eu coloco aqui o sinal de igualdade, 2,54, que é o tamanho de uma polegada, tá? Uma polegada tem 2,54 centímetros, vezes o valor em polegadas. E aí eu vou conseguir imprimir essa imagem, 8,46 centímetros. Eu vou diminuir aqui a quantidade de casas decimais, pra ficar mais fácil pra gente trabalhar, tá? Vou deixar 2 casas decimais apenas, e aqui nas polegadas também, vou deixar 2 casas decimais apenas, pra gente não ter problemas aí, tá? Então uma imagem que tenha mil pixels na sua largura, lembrando que a gente tem uma imagem aqui com mil pixels de largura, tá? A 300 dpi, ela pode ser impressa com 8,47 centímetros. Vamos tirar a prova dos novos, vamos tirar a teima aqui no Photoshop, vou dar um Ctrl Alt I, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui a minha imagem com a configuração em centímetros, tá? Vou mudar aqui pra centímetros, vou desabilitar aqui o resample, pra que ele não faça a reamostragem dessa imagem, e aí eu vou colocar aqui 300 dpi. Olha aí o resultado, 8,47, exatamente na largura que é onde a gente tem os mil pixels, tá vendo? Como eu tô fazendo o ajuste proporcional, automaticamente o Photoshop já vai converter a altura pra 5,65 centímetros. Viu como o nosso cálculo tá certo? Então uma imagem a 300 dpi, que tenha mil pixels, pode ser impressa, vai ser impressa de fato, até 8,47 centímetros. Qualquer valor acima disso, aquela pra mim com 15 centímetros, com 20 centímetros, você vai ter problemas aí de reamostragem, a sua imagem vai perder qualidade, ok? Deu pra pegar aí o resultado? Novamente, se você não entender de começo, dá uma revisada, dá uma olhada no texto, é importante pra você fixar o conteúdo. Tá, e você pode me perguntar nesse momento, Lilith, mas se eu já consigo descobrir no Photoshop como fazer isso, pra que que eu vou ficar fazendo o cálculo? O importante é que você entender como as coisas funcionam, você entender como os cálculos são feitos, pra que você possa tomar decisões em cima dessas informações, tá? A gente aprende matemática na escola mesmo existindo calculador hoje em dia. Não é porque você tem calculador ou tem o Photoshop que você não precisa aprender e entender como o cálculo funciona. Isso aqui pode ser fundamental e pode te quebrar um galho danado quando você não tiver, por exemplo, o Photoshop disponível, tá certo? Vamos pra mais um exemplo. Digamos aqui que a nossa imagem não vai ser impressa a 300 dpi. A imagem vai continuar com os mesmos 1000 pixels, mas ela vai ser impressa a uma resolução menor, 150 dpi, por exemplo. Como eu já fiz os cálculos todos aqui no Excel, se eu mudar aqui o valor pra 150, ele já vai me dar aqui o tamanho final, tá? Então eu tenho aqui 16,93 cm. Então uma imagem de 1000 pixels impressa a 150 dpi vai ter 16,93 cm. E é aqui que entra justamente a importância de você entender isso pra impressão em grandes formatos, por exemplo. Você baixa uma imagem na internet pra colocar em outdoor. Tudo que você precisa saber é qual a quantidade de pixels que a sua imagem tem e você obviamente já vai saber porque você vai baixar na internet, vai ter essa informação também nos metadados do arquivo, né? Olha só, quando você clica com o botão direito, propriedades, você tem aqui os detalhes de resolução também, então essa informação vai estar disponível. Tudo que você precisa fazer é perguntar pra gráfica, pra empresa de comunicação visual, olha, qual que é a resolução de impressão aí da tua impressora? Com quantos dpi vai ser impressa essa imagem? Aí o cara vai te dizer, olha, a imagem vai ser impressa a 15 dpi ou a 10 dpi ou a 30 dpi. Tendo essas duas informações, você realiza os cálculos e você sabe que a imagem que você baixou da internet que tem 1000 pixels, impressa a 30 dpi, vai ficar com 84 cm. Você precisa de uma imagem de um metro? Então você vai precisar encontrar uma imagem com mais pixels, uma imagem maior. Deu pra você entender a importância agora dessas informações? Beleza? Vamos para o próximo cálculo, tá? Eu vou apagar aqui pra gente recomeçar. Segundo exemplo. Descobrindo quantos pixels a imagem precisa ter pra ser impressa aí em determinar o tamanho, tá? Então, eu tenho o tamanho da imagem, pode ser em centímetros ou pode ser em polegadas, a gente tem o tamanho em centímetros, vai. Eu tenho a resolução de saída, ou seja, a minha imagem tem 10 cm e foi impressa ou vai ser impressa a 300 dpi ou a 100 dpi ou a 150 dpi. Quantos pixels essa imagem precisa ter? Tá? Quando você for baixar a imagem da internet, por exemplo, tá? Então a gente tem aqui o tamanho em centímetros, tá? Vamos fazer primeiro, vamos colocar as informações que a gente tem disponível. Digamos que eu tenho uma imagem com 10 cm e essa imagem vai ser impressa a 300 dpi. Eu preciso descobrir quantos pixels essa imagem tem que ter pra seguir essa configuração de impressão. Ela precisa ter 10 cm, ou melhor, a minha impressão vai ser a 300 dpi e eu preciso que o resultado final seja uma imagem de 10 cm. Quando eu for procurar uma imagem na internet ou num banco de imagens, qual a quantidade de pixels que essa minha imagem tem que ter pra eu poder baixar ela, tá? Então vamos lá. Qual que é a fórmula matemática? O tamanho em polegadas vezes a resolução de saída igual a resolução da imagem, que é o resultado que a gente vai encontrar, tá certo? Primeiro, o que a gente precisa fazer aqui é converter a informação que a gente tem em centímetros pra polegadas, porque a nossa fórmula exige o valor em polegadas. Então vamos lá. Aqui ó, converter centímetros pra polegadas. Então você coloca aqui igual, pega o valor em centímetros e divide por 2,54. você vai ter aí 3 vírgula, vamos diminuir a quantidade de casas decimais, né? Colocar aqui 2 casas decimais apenas, 3,94 polegadas. Agora a gente já pode trabalhar com a nossa fórmula, tá? Então eu pego aqui igual o tamanho em polegadas vezes a resolução de saída e dou enter. E olha só qual que é o tamanho, deixa eu diminuir. Nesse caso aqui, como a gente vai, a gente precisa da informação em pixels, a gente não pode ter valor fracionado, tá? Não existe meio pixel, por exemplo. Então um pixel sempre vai ser um pixel, não dá pra usar meio pixel. Então nesse caso a gente vai ter que descartar aqui todas as casas decimais arredondando o valor pra o próximo valor inteiro. Então a minha imagem precisa ter 1.181 pixels. Então se você precisa de uma imagem impressa a 300 dpi e essa imagem tem que ter 10 centímetros, quando você for procurar uma imagem na internet ou no banco de imagens, a sua imagem tem que ter pelo menos 1.181 pixels, neste caso. Pode ser na largura ou na altura, depende se aqui o centímetro é a largura ou a altura, né? Ah, eu quero 10 centímetros de altura? Então a altura tem que ter no mínimo 1.181 pixels, tá certo? Então é exatamente assim que você faz esse cálculo. Vamos para o terceiro exemplo. Vamos ver se a gente consegue botar isso aqui no Photoshop. Deixa eu criar aqui um novo projeto. Deixa eu pegar aqui. Eu vou criar um novo projeto. File. Opa, pera aí. File. New. Eu vou criar aqui com as opções de impressão só pra gente ver, pra gente tirar a prova dos nove, tá? Então eu vou dar um Ctrl Alt I, ok? A minha imagem tem que ter 10 centímetros. Vou colocar 10 por 10, tá? Deixa eu primeiro cortar ela aqui pra um formato quadrado. Vamos deixar assim mesmo, né? Vamos usar a altura. Vamos lá. Eu vou manter aqui, desmarco aqui o Resample, tá? Eu vou colocar aqui, olha só. Não, aqui nesse caso tem que marcar o Resample, tá? Pra poder mudar a quantidade de pixels. Então eu vou colocar aqui 10 centímetros de altura e a imagem vai ser impressa a 300dpi. Já até mostrou aqui pra gente, olha só. 1181 pixels, tá? Nesse caso tem que marcar o Resample porque ele precisa mudar a quantidade de pixels. Quando você desmarca o Resample ele não muda a quantidade de pixels. Então marca aqui o Resample e aqui você coloca 10 centímetros a 300dpi. 1181. Vamos lá? 1181. Ok? Dando tudo certo, matemática nunca erra, né? A gente pode errar o cálculo, mas a matemática sempre vai estar certa. Último exemplo, tá? Então a gente tá trabalhando com as três possibilidades, né? Estamos descobrindo cada uma das informações. Descobrindo a resolução de impressão usada em uma imagem. Então nesse caso eu já sei qual que é a resolução da imagem. Ou seja, qual que é a quantidade de pixels que essa imagem tem. Eu já sei o tamanho que essa imagem foi impressa. E eu gostaria de saber com que resolução ela foi impressa, tá? Então vamos lá. Eu peguei aqui uma imagem... Deixa eu ver como foi aqui o exemplo, tá? Uma imagem de 1000 pixels. E essa imagem foi impressa com 15 centímetros. Eu quero saber qual resolução de saída foi usada. Então quantos dpi foram usados pra imprimir uma imagem que tinha 1000 pixels a 15 centímetros. Vamos lá. A fórmula matemática é a seguinte. A resolução da imagem dividida pelo tamanho em polegadas, que vai dar igual a resolução de impressão, a resolução de saída. Primeiro passo, né? A gente tem aqui um tamanho em polegadas. Então a gente precisa converter esses 15 centímetros pra polegadas. Vamos lá. Convertendo centímetros pra polegadas. Aqui. Igual os centímetros dividido por 2,54 vai dar 5,91 polegadas. Vamos fazer nossa fórmula matemática agora. Então igual a resolução da imagem que é 1000 pixels dividido pelo tamanho em polegadas, que é 5,91 e é só dar um enter e a gente vai ter aí a resolução. Aqui a gente pode arredondar novamente, tá? Eu vou arredondar aqui pra 169 dpi. Então uma imagem de 1000 pixels com 15 centímetros foi impressa a 169 dpi. Vamos fazer aqui a prova dos 9? Vamos voltar lá pro Photoshop. Então vamos lá. Deixa eu mudar aqui pra pixels, tá? Pra que eu tenha 1000 pixels. Qual é a outra informação? 1000 pixels, 15 centímetros. Na verdade eu descobri aqui foi a resolução de saída, né? Então 169. Vamos lá pro Photoshop. 169, ok? 1000 pixels. Olha só. Então 1000 pixels a 169 dpi. Isso é o que a gente tem. Vamos mudar agora pra centímetro. Quando mudar pra centímetro ele vai revelar a informação pra mim. Olha só. 15 centímetros. É claro que a gente tem aqueles valores que deram fracionados lá. Por isso que vai ter esse 0,3 aqui. Mas é exatamente os 15 centímetros que a gente precisava. Então a matemática novamente está correta, tá certo? Então essas são as três fórmulas matemáticas que você precisa pra descobrir uma dessas três informações aqui em cima. Ou a resolução de imagem, ou a resolução de saída, ou o tamanho de impressão de uma imagem. Lembrando que pra descobrir qualquer uma das três informações obrigatoriamente você precisa das outras duas, ok? Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta ou quiser conversar mais sobre esse assunto é só utilizar os comentários aqui embaixo. Não se esqueça de conferir os links, está tudo disponível pra você baixar aí, inclusive essa planilha aqui bonitinha, tá? Que eu vou deixar zeradinha aqui pra você fazer os cálculos e rever aqui sempre que você precisar. E é claro, não se esqueça. Curta esse vídeo, compartilha, leva lá pras redes sociais, assim você ajuda o meu trabalho e me ajuda a continuar trazendo mais tutoriais de qualidade aqui para o Clube do Design. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.